Quilometragem alta ou manutenção certa? Quando você tem a moto e faz a manutenção correta, a chance de dar a zica é bem menor. Minha moto está aqui, a gente trouxe ela aqui na Bross Bikers para fazer um serviço, descobrimos outra coisa. Então nós vamos mostrar qual é a vantagem de você ter sempre a moto que roda e com a manutenção direitinho. Se liga aí! E aí eu vim trocar pneu né, aí o Thales que é um cara bem legal me deu uma notícia boa pra caramba. Não, e outra cara, já vou trocar os rolamentos também. Ah tá pegando aí, o pior é que eu troquei esses rolamentos cara, não faz um ano. Não, já tá na nova. É, já troca, tá desmontado já né. Normalmente o rolamento é 10 mil. Ah, já foi. Aí o Thales e o Fabinho foram testar minha moto, o que que tem Thales? É só um... Uma coisinha assim né. Só um barulhinho ali no rolamentinho do câmbio só. Coisa pouca velho. Coisinha, nada. Então conclusão, vou viajar esse fim de semana, quando eu voltar encosta a nega né. Vamos cuidar da nega né, a nega cuida do ser pra estrada né. Nunca me deixou na mão velho. Não é só rodar. Não, tem que cuidar. E nós estamos aqui pra isso. Pra cuidar do seu brinquedo. Nós choramos agora pra rir depois. Olha quem está comigo aqui hoje. A volta dos mortos vivos. Olha o Denis. O Denis é meu Uber. Eu vim de Uber hoje que a minha moto vai ficar aqui pra fazer um trabalho. O meu Uber chegou. Olha aí ó. A minha moto está aqui ó. O Fabinho vai começar a mexer nela. Sabe o que é isso aqui, Fabinho? Capão da onça. Ah, vai ser lá no pé vermelho. É, o pé vermelho lá ó. Já deixou aqui. Vou até aproveitar pra... Depois pedir pro Marcão dar um talento. Vamos deixar sem nada e a gente volta de novo. Já vamos ver já já o que que tem aí né, Fabinho. Vamos ver já na moto. Tá bonito? Tá bonito, tá bonito ainda. Você é mais feio que o capeta. A sapata tá boa também. Olha o Bendix tá legalzinho. O Bendix ele fez o Bendix, ele passou cola, tá vendo? Aham. Alguém passou por aqui e passou cola, tá vendo? Aham. Fez o Bendix passou cola. Vamos montar aqui pra lá não, né? Soltar aqui e soltando por lá. Momentos de tensão, momentos de tensão. Olha cara, tem terra até aqui velho. Pelo amor de Deus velho. Nunca mais eu boto uma moto na terra. Naquele barro vermelho nunca mais. Olha então, só pra lembrar. O compensador fica aqui dentro. Isso aqui é o famoso Ruby cesto. Os discos de embreagem ficam aqui dentro. E aqui dentro desse eixo tem um rolamento aqui que a gente vai ver já já. Que com certeza esse rolamento tá bichado, né? Esse aí tem que tá estragado. Tem mais um atrás aqui, né? Tem mais um atrás da primária. Tirando essa tampa aqui, né? Tirando essa tampa aqui, tem mais um rolamento. Com certeza esses rolamentos... Polentina primária, os compensadores. Estator tá atrás, né? É, o estator. Estator tá atrás ali. É verdade. O bonde que sempre vaza aqui. Até legal pra você mostrar. Ah é? Puta, tá vazando aqui ó. Tem aqui vaza. Porque a moto vai ficando mais antiga. É. E aí vai ressecando, né? Aliás, a do Junon tá com vazamento aí. É, vaza um pouquinho. Sempre vaza. Mexeu. Desmontar o resto pra gente olhar aí. Uhum. Moeu tudo. Moeu? Já começou. Olha os pedacinhos, ó. Ui! Campana. Campana. Olha a campana. É o cubo interno. Cubo interno da campana. Tudo fudido. Hum! Tudo fudidinho o cubo. Olha os pedacinhos. Vamos lá. Vamos desmontar agora aqui. Desmontando pra não olhar. Por partes. Tava tão... Tava bom até agora. Tão animado? Pô, eu tava tão animado. O cubo já começou a me desanimar. Já esqueci já as pinturas. Já esqueci tudo. Agora eu fiquei chateado. Pode ser uma pirada toda aí, cara. Puta. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá fazendo uma porrada nos dedos aí. Tá louco. Vou soltar isso aqui. Sigla escondes. O Fabinho já desmontou. E aí, Fabinho? Opa. Até que não tá tão ruim a moto do Flavio. Não, né? Não, não. Tá bala. Ó, só pra você ter ideia. A gente tava falando daquele dia de motos de 100 mil km. A moto do Flavio tem 100 mil km. O Flavio sempre fez a revisão certinha. Sempre tocou óleo. Sempre fez as manutenções que precisavam ser feitas. Olha a embreagem do Flavio, cara. Dá uma olhada, ó. Parece que a embreagem do Flavio tem mil km. Zeradinha. Novinha, ó. Novinha. Não tem marca nenhuma. Tá na especificação certa. Ó, olha só. Não queimou nada. Olha que embreagem bonita. Quer dizer, pode rodar mais 100 mil. Os separadores. Os separadores que sempre marcam, que sempre ficam azulados. Olha o separador da moto do cara. Parece que a embreagem que eu tô tirando aqui tem mil km, ó. Perfeita a embreagem. A parte do cubo também, tudo bonitinho, ó. Não tem marca nenhuma. Tem marquinha normal. É que vai ser... Nada, nada... Às vezes é difícil de ver, porque a câmera às vezes não consegue pegar direito. Mas tem uns risquinhos. Bem pouquinho, mas é risquinho de nada. Não tem cavidade, não tem nada, ó. Perfeitinha a peça, ó. Perfeita a peça, ó. Viu? Então, cuidado na manutenção preventiva. Só fazer a manutenção que vai... O Flavio aqui sai embreagem só pra você ter uma ideia. Tem 100 mil, vai andar mais 100 mil. Aí, ó. Se for na mão dele, ele falar, não, eu vou ficar com a moto, Fabinho, ó. Vai andar mais 100 mil. Desse jeito aqui. Pô, uma embreagem de 200 mil na mão desse cara vai andar. Pode andar na sua também. Só fazer as manutenções certas. É, manutenção certa e ser piloto que nem eu. Eu já não sei. E aí, cara, aqui no câmbio também tá belezinha, né, Fabinho? Tá tudo bonitinho. Vamos ver o câmbio aqui. Vamos lá ver. O câmbio também, ó. Ele não tá roncando, porque tem engrenagens internas da parte do câmbio. Então, o dele tá legal. Vamos ver. Ah, com 100 mil seria legal tirar a Fabinho. Seria legal. Seria legal. Desmontar tudo, trocar os rolamentos internos ali. Seria bacana. Mas a dele, eu tô vendo que tá bala. Tá bala. E ele é um cara cuidadoso. Vamos ver. Se tivesse um pouquinho raspando, eu falava, Puta, Flavio, não tá um pouquinho raspando. Ele não tá. Tá lisinha. Parece que é uma moto nova, ó. Eu desmontei uma moto que tem 100 mil km, que parece uma moto nova. Essa bucha aqui, ó. Ela anda junto com o rolamento da primária. Essa buchinha aqui, ó. Ela anda junto com o rolamento da primária lá. Ela desgastou um pouquinho, tirou a cimentação da bucha agora, ó. Só que ela não tá cheia de marca, que nem tem nas outras. Ela só tá marcada, mas não tá com desnível, né? Só tá marcada. Não tá com desnível, não tá comida, como acontece nas outras. Moto de 60 mil, dependendo como o cara anda, já aconteceu. Semana passada o Flavio veio aqui, eu mostrei pra ele de uma Road King. A moto tinha 60 mil. Tava tudo podre. Puta, tava podre. Tudo estourado. Nossa, arrebenta. Aquela moto ainda. Tudo arrepiado. Tudo arrebentado. A do Flavio não. A do Flavio tirou a cimentação, vai trocar por tempo mesmo. Porque deu 100 mil. Um rolamento com 100 mil teria que desmontar, trocar. Que nem esse motor. Puta. Seria legal desmontar com 100 mil? Nesse caso aqui, eu acho que não. Esse motor, pelo que você tá vendo aí, já não... Esse motor não. Porque eu tô com uma 1450 ali, que tem 200 mil quilômetros. Cara, nunca abri motor na moto e não tem barulho nenhum, a moto andando. Aqui é a mesma coisa. O segredo é... Só se tiver barulho. O segredo é a preventiva, né? Preventiva. 80, 100, 120 mil, olhar os rolamentos do comando. Ô, Fabinho, é com 80 mil que faz? Tem muita gente que fala que é com 80, outros falam que é com 100. Outros falam que é com 120. Depende muito. Depende do barulho que tá na sua mão. Depende como você anda. Depende de quem você comprou. Né? Não é uma regra. Não é uma regra. Ah, eu tenho que fazer. Eu acho que a partir dos 100 mil, você já pode pensar em fazer. Né? Teve moto com 120 mil que veio aqui, que eu troquei. Eu desmontei, troquei, porque eu falei, meu, vamos trocar. Já deu 120 mil. Mas eu acho que com 100 mil é o limite da parte do can service pra fazer. Do can service, né? As outras mais antigas, 1450, com 50 mil. Ô, Fabinho, não dá pra andar 60? Cara, eu vou falar pra você, a outra não dá pra andar 60. Não. Se você andar 60, ela vai começar a comer comando, vai começar a quebrar outras coisas. E vai sair caro, né? Vai sair caro. É. Uma brincadeira de um can service normal aí, você gasta mais ou menos uns 2 e 400 a 3 cruzeiro. Se não tiver que trocar comando. Se tiver que trocar comando, a brincadeira vai pra 4, 5 pila. Fácil. Não tem conversa. Fácil. Não tem conversa. É isso mesmo. Não tem conversa. Uma 1450 é essa aí. Essa daqui já não estraga tanto. Né? A 1600 já não estraga tanto. A 1000 eu troquei com 85 mil. Não, e tava nova, não tava? Tava nova. Dava pra continuar. Aí o Fabião falou, ó. Eu já desmontei aqui com 120 mil e tava bala. Dava pra rodar ainda. Dava pra rodar. Dava pra falar. Ô, Fabinho, dá pra rodar 200? É difícil eu falar. Uhum. Né? Porque manda-se trocar a cada 100 mil. É. Né? 80, 100 mil. Dava pra andar 200? Eu vou achar. Pra mim até daria. Mas a gente não quis arriscar. Já que tava desmontado. É que nem aqui, ó. Ah, Fabinho, dá pra andar mais 100 mil? Uhum. Fala pra você. Mais 100 não. Mas mais uns 60 mil daria pra andar? Daria pra andar. Mas já tá desmontado. Ah, aproveita, né? É que nem falar. Ó, vou trocar pneu. A minha moto tem 30 mil quilômetros. Nunca trocou rolamento de roda. Cara, troca. Troca. Já desmontou. Já tá ali. É? Você tá economizando a mão de roda. É, já. Pra colocar ferramenta e sacar ele. Né? Vamos dizer que você vai perder mais 10 minutos. Mecânico vai perder 10 minutos do poder. E você sabe que os rolamentos estão... Tá tudo zeradinho. E eu falo, cara. É de barato. Moto, eu penso que moto é igual avião, velho. Não pode dar pau, porque se der pau, você cai. É que nem óleo. É. Nós falamos assim, ah, a moto vai trocar... A moto ainda é beleza. Ah, óleo com 4 mil motor, 8 mil primária e câmbio, beleza. E carro? Cara, você trabalha em São Paulo. Vamos dizer, vamos falar aqui que tá mais perto da gente. Você trabalha em São Paulo. Quantas horas você fica no trânsito parado? Como? Eu acho que óleo teria que ter um tempo igual um maquinário de indústria. Chegou X horas de trabalho, você vai lá e troca. Troca. Que nem modo de corrida. Você fez uma corrida, joga o óleo fora. Na outra corrida, óleo novo. Óleo novo. Óleo novo. Então, eu acho que o carro... Ah, eu vou trocar com 10 mil. Eu mesmo troco com 6 mil o óleo do meu carro. Troco tudo, jogo tudo fora. O meu troco com 3 mil da moto. Ah, é pra rodar 5, não. Com 3 eu troco. Porque é muito barato isso. É. É. É muito barato que o Flavião sempre faz certinho. Troca óleo, faz tudo. Olha aqui, ó. Aqui é o resultado. Nós abrimos uma moto de 100 mil quilômetros. Olha o resultado da brincadeira. Tudo novinho. Moto novo. Tudo novo. Vai trocar porque quebrou, ó. Começou a despedaçar a parte da campana aqui da embreagem, ó. Aham. Ele começa a quebrar. Isso é normal mesmo. A do Flávio, às vezes com 80 mil, ele fez com 80. Às vezes com 90 já começou a querer quebrar, ó. É. E agora tá começando a fazer barulho. Então, é isso aí. Já troca. Já troca. Já troca. Vamos trocar o rolamento grandão. Vamos trocar o cubo interno da embreagem. Vamos trocar o rolamento da primária, que é esse daqui, ó. Uhum. Esse daqui é o que anda junto com aquela bucha lá. Uhum. E o retentorzinho, que vai atrás também, né? Que às vezes vaza e tal. A gente vai fazer ele também, né? Pronto. Aí já monta lá e vai deixar zerada a moto do Flavião. Zerada. Vai doer um pouquinho. Vai doer mais do que imaginei. Eu achei que... Não, vai doer menos. Poderia ser muito pior. Podia ser pior, né, cara? Muito pior. Bom, se tivesse... Só pra galera saber. Se tivesse tudo ruim nesse trampo aqui, quanto seria o tamanho do... Vamos dizer assim, ó. Mais ou menos aqui, pra fazer, trocar cubo, trocar rolamento, trocar tudo. Se tivesse mais coisas estragadas ainda, de 7 a 13 mil. Se tivesse mais coisa pra dentro ali. Se tivesse tudo arrebentado... Até uns 3... Eu fiz um pouco tempo atrás, gastou 13 mil. Teve que desmontar o câmbio, trocar os rolamentos internos do câmbio. Eixo do câmbio, tudo. Há uns 4 meses atrás, o cara gastou 13. Hoje, aumentou um pouquinho a peça, gastaria uns 15. Normalmente, só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Tipo, se não tiver que trocar a engrenagem grandona aqui. Se gasta mais ou menos aí uns 4, 5 mil. Mais ou menos. Em média, isso aí. O cubo custa mil e pouco. Aqui custa mil e duzentos, mil e pouco, na concessionária mesmo. O rolamento custa uns mil também. Esse outro aqui custa acho que 300. O retentor custa 80, se eu não me engano. E a buchinha é mais cara que tudo. A buchinha custa quase 300 reais a buchinha. Aquela buchinha? Caraca! Puta vida! A buchinha custa mais ou menos isso aí. Uma buchinha, velho. Tá vendo? A bucha é mais cara do que o restante das coisas, né? Mais ou menos isso aí. Então é isso aí, gente. Preventiva salva a vida. Com certeza. E o bolso ainda, né cara? Com certeza, com certeza. É isso aí. Depois a gente vai mostrar passo a passo aí que vai fazer, gente. Olha aí, vamos seguindo. Ótimo dia.